Um programa de inclusão que faz a diferença na vida dos povos indígenas do Estado Com as eleições 2024 se aproximando, o Tribunal Regional Eleitoral distribuiu cartilhas com orientações a respeito do pleito com instruções traduzidas para as línguas maternas dos povos Carajá, Xerente, Apinagé e Craú O material trata sobre noções básicas acerca do voto, campanhas eleitorais, votação eletrônica e crimes eleitorais Ela vem na nossa língua, que é a nossa língua materna, ela vem traduzida, isso vai ajudar bastante o nosso povo e além de ensinar, ela está fortalecendo também a nossa língua materna na escrita, isso é importante para nós Nós ficamos muito felizes ao receber esse livro e nós deixamos agradecimento para o pessoal do TRE que venham mais trabalho lindo como esse para ajudar o povo Craú a estar dentro do político no sistema dos não indígenas De acordo com o TRE, o material é feito em linguagem simples e didática A intenção é facilitar o acesso à informação e ampliar a compreensão dos indígenas sobre as eleições Durante a cerimônia de entrega, representantes do TRE falaram com alguns eleitores Os senhores têm que ter consciência da cultura dos senhores, dos direitos dos senhores E terem a certeza de que ninguém pode tirar isso dos senhores Não só como eleitores, mas também como candidatos Pensem bem, quem pode representar melhor os senhores na Câmara Municipal, na Prefeitura? Então, os senhores estão cada vez em maior número de eleitores Então, os senhores têm condições de eleger um ou mais vereadores que conhecem a vida dos senhores, as dificuldades que os senhores têm para poder defender os senhores É um direito dos senhores Votar é mais do que um direito, do que um dever E a gente sabe que os indígenas gostam de votar A maioria esmagadora dos indígenas, que podem, vão até as urnas e votam A ação faz parte de um programa permanente de inclusão sociopolítica dos povos indígenas São centenas de eleitores espalhados em quatro zonas eleitorais pelo Tocantins que agora têm um pouco mais de informação sobre o pleito A importância do voto na nossa comunidade indígena, a Pinagé é ter uma melhoria uma boa melhoração na nossa comunidade Melhorar no desempenho da saúde, da educação E na nossa comunidade também, que precisa muito Significa um bom representante e defender a nossa comunidade indígena Obrigado por assistir. Obrigado.